Música Bem, amantes do MMA, falamos aqui Direto do ginásio municipal Da cidade de Santo Isabel No Batalha MMA 7 Para mais uma grande luta Do mais puro MMA Categoria 61kg Entre Robson Cesar da Brasília Alves E Cleberson Melo da GT Ferrari JJ A previsão são de 3 rounds de 5 minutos E eu acredito que uma luta Emocionante pela frente Edson Rodrigues Normalmente uma luta que promete bastante Robson Cesar, a gente vê aí Um pouquinho maior, braços mais compridos Pode ter vantagem aí Se a luta for desenvolvida na parte em pé Sabendo usar essa envergadura Aí pode estar trazendo muito trabalho Para o Cleberson Vamos ver como é que se desenvolve agora Olha aí, olha aí A luta é rápida Olha aí, vai levando para o chão O Cleberson vai levando vantagem Para cima do Robson Cesar O Robson vai tentando agora Dar uma chave de perna Vai pegando o tornozelo Mas o Cleberson Melo vai mantendo aí Vai se mantendo em pé A luta que parecia se desenhar mais tática Parece se desenrolar no chão Agora golpes duros na cabeça do Cleberson Cleberson Melo por cima Robson Cesar por baixo Os atletas vão se desenrolando no chão Agora a luta de solo O Robson vai golpeando Vai tentando levar o Cleberson Vão tentando ali Chaves de perna O Robson Cesar agora vai por cima E a perna ficou, hein, Edson Rodrigo? Está ali Devolveu ali o Cleberson Melo A pegada no tornozelo Mas se defende bem Os dois atletas, né? Agora está por cima o Robson Está golpeando duro para cima do Cleberson Revira a volta louca agora na luta Que começou a duzentos por hora, hein, Edson? Tivemos um knockdown O Cleberson conseguiu um bom direto Tentou ali naquele momento Emplacar um ritmo mais forte Mas segurou bem o Robson Agora o Robson vai respirando aí Agora ele vai pondo pressão contra o Cleberson O Cleberson está sobrevivendo nesse momento Isso aí, amantes do MMA Championship Batalha MMA 7 Direto do ginásio municipal da cidade de Santa Isabel Paraíso da grande São Paulo Falamos nesta grande noite de MMA E o Robson Cesar vai tentando agora Vai por cima Olha lá um reviravolta do Cleberson Melo De novo e a luta volta para o centro Um direto, um chute frontal Luta franca em cima, Edson Rodrigues Que knockdown leva para baixo agora A luta vai se desenvolver no solo E a galera vai inflamando A galera vai gritando aqui Os corners vão trabalhando Agora parece haver um cansaço da parte do Robson Cesar E foi para uma trocação aí Edson Rodrigues, perigosa É, o Robson mostrou Abriu a caixa de ferramentas ali para cima do Cleberson O Cleberson tomou um frontal muito forte E ali quando foi entrar na... Ali nas quedas Ele acabou sofrendo uma joelhada de encontro duríssima Que aí caiu, agora está pego na guilhotina Tem que tomar cuidado para não ser finalizado o Cleberson Porque tem mais envergadura o Robson Então o Robson tendo tranquilidade Ele consegue encaixar bem essa guilhotina Agora está se levantando Está tentando ajustar E agora escapou o Cleberson Mais uma luta que a 200 por hora Muito boa até agora O público está indo à loucura aqui, Anderson É isso aí, amantes do MMA Batalha MMA 7 Direto do Santo Isabel A arbitragem está pedindo luta ali Agora a luta se desenvolve no solo O Cleberson Melo vai por cima do Robson Cesar Da equipe Brasília Alves Vai tentar ali um giro Consegue um giro importante O Robson Cesar E agora o feitiço virou contra o feiticeiro Edson Rodrigues É, acabou vacilando ali o Cleberson Tomou a raspagem Agora está sofrendo o ground and pound Porque é bem maior, né? O Robson Então na envergadura aí Está sabendo usar bem Só aquele começo ali que foi um susto Mas está se controlando bem agora O Robson se achou mais na distância Agora chutes fortes Olha que chute frontal No queixo Um lindo chute do Robson Cesar Balançou o Cleberson Melo Mas tem o queixo duro Joelhadas agora Os lutadores na grade Joelhadas Desferidas pelo Robson Cesar Contra o atleta Cleberson Melo Da GFT Ferrari O Cleberson agora vai tentando De qualquer jeito Sair daquela posição E os atletas vão de novo Para o solo Uma queda agora Do Cleberson Melo Aparentemente a luta Ia ficar em pé Edson Rodrigues Mas eles estão Caindo, descendo muito Para o chão Quem leva vantagem No chão Edson Rodrigues Olha o solo Os dois estão alternando também Em situações de vantagem Até difícil De ver os jogos Dos atletas Uma queda aí Que foi na marra O Cleberson conseguiu A queda Agora está em uma boa posição Para golpear Tem 10 segundos Para tirar o atraso E descontar toda a mágoa Desse round 10 segundos finais Você amante do MMA Esse é apenas O primeiro round Dessa grande luta Na categoria 61 quilos E finalizou Edson Rodrigues No comentário pontual Da TV Nocaute Um round muito bom Acelerado Desde o começo O Cleberson conseguiu Conectar um direto Logo ali no começo Do round Conseguiu um knockdown Que conta bastante Mas foi muito no começo E aí ele não conseguiu Segurar o ímpeto Do Robinson Para mim o Robinson Conseguiu segurar Mais as ações A partir daquele knockdown Conseguiu um knockdown Também de volta Naquele momento Que ele chutou E o Cleberson caiu E para mim O Robinson conectou Golpes mais significativos Principalmente com as pernas Dois chutes frontais Muito forte No rosto do Cleberson Para mim o Robinson Levou a melhor Mas assim No detalhe Um round muito equilibrado De um modo geral Para mim É vantagem para o Robinson 10-9 Mas ainda vejo a luta Muito em aberto Vamos ver como é que voltam Agora porque Se desgastaram bastante Nesse round inicial Vamos ver se voltam Mais inteiro Ou se vai estar Um pouquinho mais desgastado Mas uma luta Muito boa até aqui Isso aí amantes do MMA Batalha Championship 7 TV Knockout Com você É isso aí A luta entre o Robinson Cesar Segundo o Edson Rodrigues Levando uma pequena vantagem Sobre o atleta Cleberson Melon Mas estamos nos preparando Para o segundo round De emoções aqui No ginásio municipal Da cidade de Santa Isabel Segundo o Edson Rodrigues Segundo round entre Cleberson Melon E Rautson Cesar Categoria 61 quilos Está liberado aí Pela arbitragem Os atletas voltam Para esse segundo round E agora Olha mais um chute frontal Do Robson Cesar Mas recupera o Cleberson Melon E joga Lança para o chão Um grande golpe O Edson Rodrigues É o chute frontal Está vazando muito Agora do Cleberson Mas o Cleberson Jogou igual boneco de pano Jogou o Robson para o solo Mas o Robson já é ligeiro Está conseguindo fazer a reversão Foi revertido É uma luta rapaz Que os dois atletas Estão buscando a vitória O tempo todo Só quem ganha É a gente aqui de fora Que está confortável Está mais tranquilo Mas lá dentro Os dois atletas estão se doendo demais Olha o Cleberson agora por cima É isso aí amantes do MMA Batalha MMA 7 Um grande público aqui no ginásio municipal de Santo Isabel E grandes expectativas Porque a luta principal da noite É entre Thiago Pará e Robson Negão Você não pode perder Você que está aí na TV Nocaute Nos acompanha aí Porque hoje é uma noite de grandes lutas aqui Categoria 61 quilos O Cleberson Melo agora por cima O Robson Cesar por baixo E a cotovelada vai entrando Tem contra-golpe de baixo Que sobe por cima Os atletas vão raspando ali Vão delineando as grades Do octógono mais head-hot do Brasil Do oferecimento Energy Drink Catuaba Selvagem A original Olha lá O Cleberson Melo vai marretando agora O Robson Cesar vai sendo um passageiro da agonia Mas ele saiu daquela situação Edson Rodrigues Os dois atletas faltam um pouquinho mais de calma Na hora de trabalhar as posições Eles são bem afobados Querem definir logo de vez E o Cleberson Tanto o Cleberson quanto o Robson Perdem muitas posições Por conta disso Acabam se afobando Tomam decisões um pouquinho aceleradas demais E olha esse diretaço Que diretaço meu amigo Mais um O Robson Cesar acertou a frontal Do Cleberson Melo Mas como eu disse O queixo do menino É duro E a luta agora está no chão Os atletas vão desenrolando ali No centro do Otocano mais Red Hot do Brasil Oferecimento Eners Drink E você que vai acompanhando aqui O Cade Esse é o Cade preliminar Tem muita luta boa pela frente Amantes do MMA Nacional Ligadinhos no Batalha MMA 7 Aqui na cidade de Santa Isabel Paraíso da Grande São Paulo Um grande público no ginásio E aqui o atleta Robson Cesar Vai tentando finalizar ali Deixou o pescoço O que aconteceu ali Edson Rodrigues Está encaixado um triângulo de mão ali O Robson Ele tem que buscar a guarda agora Tentar travar a perna Como ele está conseguindo agora Só com uma Ele tem que conseguir aproximar O corpo do Cleberson Ali do seu próprio corpo Para conseguir a ondulação Desangulamento ideal E o Cleberson é o contrário Tem que conseguir se afastar Para aliviar um pouquinho Essa pressão E não ser finalizado Novamente Os dois atletas se doando demais Nas posições Tentando definir a luta o tempo todo Agora vale lembrar Essa posição com o Robson Mesmo encaixado Ele desgasta muita energia Para aplicar esse tranquilamente Então se não levar agora Pode acabar se cansando Com certeza Edson Rodrigues O cansaço vai imperando No centro do octógono E a gente vê ali Pela expressão do atleta Robson Cesar Agora vai tentando ali Segurar as mãos É uma Um golpe meio invertido ali Vai pegando pelo pescoço Pela parte de trás Das mãos E o Cleberson Vai tentando ali Se desvencilhar Daquela posição Que é mais favorável Ao atleta Robson Cesar Ele vai golpeando Isso vai contando pontos Não é Edson Rodrigues? Vai contando pontos E o árbitro não levanta os dois Porque a posição de estrangulamento Está encaixada Então o árbitro não pode interferir Porque é uma posição que a qualquer momento Pode definir a luta Então o árbitro realmente O Alex tem que ir acompanhando ali E ver se o Robson solta essa posição Vai acabar soltando agora Agora sim talvez o árbitro pode levantar Mas o Robson está no apetite O apetite é grande do menino Agora vai golpeando por cima Golpes duríssimos na cabeça O Robson vai na trocação Agora o Cleberson levanta Parece mais abatido Olha lá Os atletas agora no centro do cage É trocação aberta agora Meu amigo O Cleberson sentiu um pouco mais E foi tentando o clítico E jogou para baixo Agora o Robson Cesar E de novo os atletas Nesse segundo round Estão ali na grade Dez segundos para o término Nesse segundo round Um round emocionante E vamos ver se os atletas Vão ter gás Não é Edson Rodrigues? Para um terceiro e último round Nessa batalha no MMA Championship edição de número 7 Agora análise com o Edson Rodrigues Mais um round muito bom Os dois atletas não desistem em nenhum momento Sempre alternando posições Novamente para mim o Robson foi superior Na trocação ele conectou os suites frontais dele muito bem E ali na parte de solo Mesmo ele sendo derrubado Ele ficou na guilhotina encaixado ali por um bom tempo Não finalizou porque o Cleberson é muito bravo O Cleberson estava ali com a cana do braço No pescoço por muito tempo Não desistiu no combate E a luta vai para o terceiro assalto Mas para mim até o momento O Robson venceu os dois rounds E deixa a luta toda na mão dele Nesse terceiro round É só tomar cuidado Para não ser nocauteado ou finalizado E o Cleberson em contrapartida Investir na sua mão pesada Já deu para perceber Que o Cleberson tem a mão boa A mão pesada Tem que trabalhar um pouquinho mais Esse golpe em linha Foi o primeiro golpe que ele conectou Foi um golpe direto Reto Sem muita angulação Se ele buscar esse golpe E fechar um pouquinho mais a guarda Para não sofrer chute frontal Ele pode anular um pouquinho O Robson em pé E quem sabe conseguir o nocaute E o Robson vai só administrar agora E ir para casa feliz É isso aí Foi a análise pontual De Edson Rodrigues Teve nocaute aqui No Batalha N67 Estamos na luta Categoria 61 Entre o Robson Cesar E o Cleberson Mello Segundo o Edson Rodrigues 10 a 9 Mais um round a favor Do Robson Cesar Que encaixou golpes Realmente Diretos, frontais Chutes poderosos Contra O Cleberson Mello Que resistiu Vamos para o terceiro E último round São cinco minutos de emoção E você que nos acompanha Pela Código Nocaute Prepare o teu coração Hoje tem Thiago Pará Versus Robson Negão Valendo cinturão No Batalha MMA Champions League Na sua sétima edição Tá valendo Mais um round de emoção Chute Passa no vazio Do Robson Cesar Olha lá o Cleberson Mello Vai tentando agora Contra golpear Chute alto Cleberson Mello Agora vai levando Contra grade O atleta Robson Cesar Vai tentar jogar Para o chão Joelhadas do Cleberson Vai fazer o que pode O Robson Cesar ali Inclinou a queda Vai mais uma vez Para o chão E o Cleberson Está por cima Agora E vamos que vamos Com essa Grande luta Na categoria 61kg Os dois atletas aí Que precisam da vitória Precisam aí Mostrar serviço No card do evento Olha lá Vai tentando um triângulo Agora Sobrou a mão Um bate-estaca E agora O que aconteceu ali Edson Rodrigues? É rapaz O ali acabou sendo um golpe Um bate-estaca Quando o atleta Levanta o adversário Assim Ele pode Remessá-lo ao solo Mas não pode ser Na cervical Como foi A gente viu Que o Robson Se defendeu Do armo Levantou E quando ele jogou Ele jogou Com o pescoço Do adversário No solo Aí não pode Um golpe ilegal Pode até levar A lesões seríssimas Porque é um golpe Direto na cervical E aí acabou O Alex Massal Dando tempo Para ver a situação Do Cleberson Não acondicionado De errado E a luta voltou O Cleberson Ele acaba Não valorizando As posições dele Ele vai para o solo Com facilidade Mas ele não tem Muita paciência Ele quer sempre Progredir rápido Ele não tem Muita paciência De estabilizar Ele acaba sendo Revertido Méritos também Do Robson Que percebe Todas essas vacinas E vai se mantendo Bem até agora Na luta É isso aí Edson Rodrigues O Cleberson Está meio Elétrico ali Mas o Robson Vem levando vantagem Agora para virar O jogo Ou é uma finalização Ou um nocaute Da parte do Cleberson Mello E o Robson Tem um bom jogo De chão Vai se defendendo Ali Amantes Do MMA Nacional Batalha MMA Championship Sétima edição Santa Isabel Paraíso da Grande São Paulo Recebendo Este grande evento Um dos eventos Que mais cresce No país O Batalha MMA Na sua sétima edição Oferecimento Body Evolution Nutrição Esportiva Sin Ice O Ice Da Catuaba Original Naturon Para treino Faculdade Zayanguera Prime Sports Quebrado Quebrado É muito mais efetivo É isso aí Vai perdendo Vai perdendo Na posição Que é bem propícia Ao Cleberson Mello A torcida Um triângulo Agora Edson Rodrigues É Saiu bem Demais Para o triângulo Agora o Cleberson Se aproveitar A posição Pode finalizar O combate Ele tem as pernas Mais curtas Porém Para o triângulo Isso é muito bom E agora Vai tentando Encaixar ali Mas aproveita Os braços longos Do Robson Para golpear Só que está Pego no triângulo Se o Cleberson Ajustar esse golpe Pode levar a luta É isso aí Amantes do MMA Nacional Duros golpes O Robson Vai acertando A lataria Do Cleberson Mello E ele precisa De qualquer jeito Sair daquela situação Meu amigo Terceiro e último round De muita emoção Dez segundos Para o final Robson Cesar Precisa manter a posição Para levar a luta O Cleberson Já está bem É isso aí Finalizando Bem cansado E com vocês Edson Rodrigues É rapaz Um terceiro round Com a vitória Bem clara Do Cleberson Para mim Foi o round mais claro Dos três E o Cleberson Venceu esse último assalto Porém Na minha visão Pelo menos O Robson Venceu Os dois primeiros rounds Foi um round Mais equilibrado É verdade Mas para mim O Robson Venceu os dois primeiros rounds Perdeu somente o terceiro Então para mim O Robson Sai vencedor Dessa luta Mas olha Uma luta Muito boa Logo na segunda luta Do batalha Uma luta Eletrizante Isso aí Vamos para o anúncio Oficial Já já Com o Christian Martins E você Fica ligadinho Porque tem muita coisa Boa nessa noite Aqui na TV Nocaute Aqui na TV Nocaute Vamos agora Ao resultado Do Sala Lula Oi gente Hoje eu pedi uma salva de palmas Para os presidentes De eles Que é um abraço O Jogo dos Laterais Porque não falam Muito bem Na disposição Para os presidentes E a primeira Do Sala Lula O Jogo dos Laterais Porto Lula 29 28 Robson 29 28 Robson E 24 E Verein E barざna da Avalixar Daug Komiko Decisão Dividida Passo 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 Lê Pitta Snow Maldirall Obrigado.